Os supermercados, os carrinhos adaptados ainda são difíceis de encontrar, quando vou fazer alguma compra, tenho algum volume a mais para comprar, fica difícil você carregar, eu pego as cestinhas, essas cestinhas, é comum se eu carrego elas no colo, assim no colo, ela fica mais fácil de você levar as coisas, então você vai ter um volume maior de compras, por exemplo, e às vezes compras grandes ou pesadas, que é a questão do equilíbrio, não é só o volume, mas o peso também, e a forma como você equilibra tudo isso, então com uma cestinha no seu colo, a coisa fica muito mais prática, e você pode fazer sua compra com conforto e segurança.